Ah, eu não sei, não consigo pensar não, velho. Mas você acha que tem uma discrepância enorme? Cara, é assim, analisando tecnicamente e individualmente, jogador por jogador, os titulares, se a gente fizer um raio-x ali, eu juro que é pau a pau, né, meu? Eu também acho. Kim, vamos lá, vamos fazer esse exercício agora. O Everton e o Santos, o Everton. Rocha ou Rodinei? Rocha. Rocha. É que o Davi Luz joga na direita. Davi Luiz ou Gustavo Gomes? Gustavo Gomes. Murilo ou Léo Pereira? Murilo. Piqueires ou Felipe Luiz? Tá bom, vai. Eu sou Piqueires, mas vamos dar um empate ali, pra tentar ser. O Felipe Luiz é um baita jogador, mas o Felipe Piqueires também é. É que o Felipe Luiz, cinco anos atrás, era muito melhor. Hoje... Ele tá mais velho, né? Ele melhorou. E nosso gol em Montevideo nasce do buraco que o Abel sabia que ele ia dar. Mas ele jogou muita bola contra o Vélez, mano. Sim, sim. Não, ele é bom. Vamos dar um empate, pra ser justo. Ok, ok. Então tá 4x0 pra nós. Ok. Aí vai. João Gomes e Danilo. João Gomes e Danilo. Danilo. É, mas é bem equilibrado aí. Não, tá equilibrado. Mas eu vou de Danilo. Fala que os três melhores rolantes do Brasil hoje é Danilo, João Gomes e o André do Fluminense, né? Mas eu também vou de Danilo. Thiago Maia ou Zé Rafael? Eu sou Zé. Eu vou de Zé, mano. Eu vou de Zé Rafael, velho. Os caras... Não, mano. Eu não tô sendo clubista, irmão. Mas a gente tá sendo muito clubista, vocês acham? Eu não tô sendo clubista. Ô, galera do chat aqui. A gente tá sendo clubista. Vamos lá. Ô, Luiz, você vai do quê? Ah, Zé, mas... E você, Danilo? Eu vou de Zé. E você? Três. Aí, ó. Irmão, na boa. Os caras olham com cara de culpa. É todo mundo da produção. A gente falou isso, os caras. Segue, segue, segue. Ó, vamos lá. Ó, agora o bicho pega. Ah, exato. Aí fica complicado. Everton Ribeiro ou Veiga? Mano. É que assim, a fase do Veiga não é tão boa. E o Everton Ribeiro voltou a jogar bola, hein? Por isso... Hoje. A disputa é hoje. É, por isso eu fico com o Everton Ribeiro. Você? Veiga. Eu também sou Veiga. Ah, eu sou Veiga. Mas arrasca esse... Um empate, vai lá. Não, calma, calma. Então, não, não. Então, vai. Vamos dar um empate, então. Um empate. Empatou. Arrasca o V ou Scarpa? Arrascaeta. Ah, Arrascaeta. Arrascaeta. Mesmo o Scarpa sendo o melhor jogador do brasileiro, hoje é o Scarpa. O Arrasca é mais bola que o Scarpa. Ele é mais bola e mais decisivo. E não sei porquê, não. Vem propósito pra esse filho da puta ir embora. Caraca, mano. O Furra. O Polites United. A gente consegue entender esse fenômeno do Arrascaeta. Chama o Wolfsburg. Chama o cara, pô. O cara joga muito, tem idade boa, jogador de seleção e não vem proposta pra esse filho da puta. O Arrascaeta no Milan, hoje. Porra. Nossa, é incrível que não vem proposta. E não tem nem sondagem. Ele não sente vontade de vazar, né? Exato. Nada de Scarpa. Vai viver uma vaga na Europa. Exato, porra. Não dá pra entender porquê não vem proposta pra ele, velho. É um fenômeno isso. Tá, mas aí... Ou até chega e o Flamengo recusa. Mano, mas quando vem sondagem, porra, a mídia pipoca, mas nunca aparece. Exato. Mas voltando, vamos lá, ó. Aí Dudu ou Gabigol, né, seria. É, Dudu ou Gabigol? Vamos lá. Alan. Dudu, dane-se. Não, Bachola. Gabriel. Bachola, mano. Bachola, velho. Bachola. Dudu é zica, mano. Os faminguistas de Montevideo falavam assim pra mim, ó. Mano, o Flamengo não tem um jogador como o Dudu. Os caras falavam pra mim isso. É que são características bem diferentes. Ah, não. É que a gente tá fazendo raio-chifre por posição. Mas eu vou falar que é Gabigol aqui, mas o Dudu... Anália. Não. Anália. Bachola já não vinha no pão de porco. Agora o Serginho é uma brincadeira, viu? Todo mundo aí é Dudu? Lógico. Então o Dudu ganhou. Eu fui o único. Nossa, agora eu vou tomar rede pra caralho. Onde você vai falar disso? Ó, essa é dura, hein? Sormani falou que é Rony. Pedro ou Rony? Quem tem dois gols de bike na temporada? Exato, é o Rústico, pô. É o Rústico. E aí? Não, não. Eu acho que o Pedro... O Pedro pra mim é um... É crack, mano. Pedro é o nome da... Pra você é titular da seleção ou não? Titular não, mas ele vai pra Copa. É que pra mim tem que ser o Jesus. Não, é. Titular não, mas ele vai pra Copa. Beleza, Pedro ganhou. Dorival ou Abel? Ah, pelo amor de Deus, né? Abel Ferreira. Então vamos lá. Então foi, ó... Então a seleção foi Everton, Rocha, as quatro... Os quatro a gente... Aí Danilo... Mas o Felipe Luiz foi... Por isso que foi quatro. Não contabilizei o quinto. Ah, ok, ok, ok. Danilo, Zé... Zé... Dudu. Veiga e Dudu. Veiga. 9 a 2. O time dele tá uma merda! Nossa, já é bem melhor! Vamos, porco! Vamos pra cima, porco! Hoje eu vim te apoiar! Fala, porco! Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, palé, segura os porco! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!